E aí pessoal, sempre mais um vídeo do canal. Então galera, agora nós vamos falar sobre as recompensas da próxima Corrida Heróica. A recompensa da Joadiceia vai ser muito, muito boa. Mano, se liga, você vai ganhar 320 esferas desse dragão só jogando a Corrida Heróica e os eventos em volta dela. Então, é muito simples você botar duas estrelas ou até a terceira estrela caso você consiga fazer aquelas duas missões heróicas. Você sabe qual eu tô falando. Aquelas após que você tem que botar os dragões no level 30 e após no level 40 e 45 heróico pra ganhar 320 esferas. Então, vai ser muito simples pra você botar três estrelas nesse dragão. Então, pelo amor de Deus, cara, não perde essa recompensa, não perde essa oportunidade porque vai ser simples e muito bom. Esse dragão vai ser muito forte. Então, bora lá explicar pra vocês como vai ser essas recompensas. Como que vai funcionar isso daí? Então, galera, primeiro vão ter a reconstrução da espada, que vai ser um fragmento de espada, uma espada quebrada. Você pode ver nesse primeiro quadrinho que ele vai dar cinco itens pra você abrir uma caixa. Galera, você vai juntar cinco itens pra abrir uma caixa e nessa caixa vão ser sete recompensas e você vai receber três delas. Mano, de três a dez esferas Coringa, Heróica e Lendária. De três a dez essência de troca, Lendária, Heróica e Épica, Chave ou Esfera Coringa Épica. Mano, isso daí vai estar muito da hora, muito da hora mesmo, cara. Tipo, só esse primeiro prêmio pra mim já tá bom. Você vai ficar pegando esfera Coringa pra mim já tá ótimo. Essência de troca, então, ô, maravilha, mano, já tá tranquilo. Pelo visto, vão ser cinquenta e cinco espadas dessas que você vai conseguir. E, cara, se for tipo esse evento daqui do tribal, vai ser um pouco triste. Você vai conseguir a recompensa máxima que talvez você tenha que gastar um pouquinho de capilé, mano. Talvez você tenha que gastar um pouquinho de gemas. Então, vamos pra segunda que você vai entender do que eu estou falando. Na segunda parte do evento, você vai ter que conseguir a bandeira. Vou deixar passando essa bandeira pra vocês. Você vai precisar pegar essa bandeira e também o dragão da ilha de terra, da casa de terra. Então, você pegando o dragão e pegando a bandeira, você vai ganhar 120 esferas desse dragão. Então, você vai pegar o dragão e já coloca uma estrela fácil. A mesma coisa se repete no de vento. Você vai pegar a bandeira da casa de vento e vai pegar o dragão e vai conseguir botar uma estrela nesse dragão. Isso, bem isso. É uma coisa simples de entender. Continuando, você vai pegar a bandeira pura, que é a bandeira do heróico. Provavelmente vai ser dada na corrida heróica, lá pela volta 11 ou 12. Mas o dragão heróico, provavelmente essa coleção vai acabar um dia após a corrida heróica. Que assim você já vai ter o heróico e vai conseguir 120 esferas dela. Pegou o dragão heróico na volta 15 ou ficando em primeiro após a volta 5 e pegou a bandeira pura. Eu acho que pra pegar a bandeira pura, você vai ter que subir um pouco mais de nível, né? Você vai ter que pegar pelo menos a volta 15. Então, se você quiser esse dragão como estrela, volta 15 é o recomendado pra você chegar na volta 15, que esses problemas acabam. Então, chegando na volta 15, tá tudo safe pra você. E aí, despreocupado. Continuando agora, agora chega o problema, acho que o mais difícil desse evento, que vai ter que juntar muita coisa. Você vai ter que fazer, vai ter que desdobrar, mano. Você vai ter que pegar as três bandeiras, pura terra e vento. Pegando as três bandeiras, você tem que pegar 55 fragmentos da espada. É quase igual a esses fragmentos daqui do torneio, esse fragmento do torneio, galera. Então, você vai ter que pegar 55 deles. Talvez, por isso eu estou dizendo aqui, talvez você tenha que comprar baús pra pegar esses fragmentos. Porque se o drop estiver ridículo, igual tá sendo esse do torneio tribal, vai ser um pouco difícil vocês manterem isso daí. E, consequentemente, pegar o dragão. Não vai ser fácil pegar o dragão. Então, tomem cuidado. E, você também vai ter que ter o dragão heróico. Então, fechando tudo isso, você ainda vai ter que ganhar a corrida heróica. Quer dizer, você vai gastar gema pra chocar o dragão. Você vai gastar gema pra ele fechar os fragmentos da espada. Você vai ter que pegar todas as três bandeiras nos eventos. Mas, eu vou dizer pra vocês que o prêmio é legal. Você vai ganhar 200 esferas do dragão. Ops, calma aí. Primeiro você vai ganhar a espada suprema. Ganhou a espada suprema, nós vamos pro próximo. E, no próximo, aí sim, você ganha... Tendo a espada suprema, você vai ganhar 200 esferas do dragão heróico. Mano, então são 320 ao todo. E, igual, essas esferas suave, você até tudo. Se você nem quiser fazer a missão heróica, você não faz. Você já tem um heróico com duas estrelas. Mas, fazendo as duas missões, você vai juntar mais 320. E, consequentemente, botar três estrelas. É uma coisa muito boa. O dragão três estrelas vai te ajudar e muito. Tô dizendo isso por experiência própria. E o que eu vou fazer. Agora, o conselho da MT e minhas recomendações finais. Galera, olha só. Foca somente na corrida heróica. E foca somente no primeiro baú. Galera, olha só. Vai ser difícil. Vou falar pra vocês mesmos. Vai ser difícil pegar o último baú. Esse de 55 itens. Porque, cara, vai ser pau, irmão. Vai ser pau-lheira. Pau-lheira mesmo. Foca na corrida heróica. Pega a bandeira pura que vai estar na corrida heróica. Bem, provavelmente. Pegou ela. Ganhou a corrida heróica. Pegou o dragão. Você já tem 120. Uma estrela. Já tá perfeito. Cara, você já chegou. De muito. Nunca chegaram. Nem vão chegar. Então, já tá safe aí pra você. Não precisa ser ambicioso e querer mais. Já tá ótimo, mano. Já tá ótimo. Pode parar por aí. Que você já é um guerreiro. E acabou. Aí, pra continuar. O que a gente pode fazer? Posso falar pra vocês. É... Os dragões. Os dragões dos outros dois eventos, mano. Foca nos 200 eventos. Pegue em 120 deles. Você vai ter um trio com uma estrela. Um trio level 45. Já é uma coisa muito boa. E, nossa, cara. Eu falei pra vocês que eu ia trocar o ataque desse dragão daqui. Mas até agora eu não troquei. Mas vamos lá. Vamos continuar. Foca no primeiro baú. E foca na corrida heróica. Que vai ser o melhor pra vocês, cara. Eu vou falar mesmo. Vai ser bem difícil você conseguir algo um pouco melhor que isso. E vai ser desgastante pra vocês. Meu conselho de coração é focar na corrida heróica. Pegar aquele negocinho lá do... Como posso dizer? Pegar os bagulhinhos de 5 itens da espada. E assim continuar, mano. Vai continuando, continuando. Que... Pegar o último. Esse de 55 vai ser pra olhar. Claro, se você tiver gemas pra poder gastar. Gostou muito do dragão AMT. Eu gostei do dragão, sabe? O dragão é super da hora. Os ataques são fortes. Sim, meus ataques dele são fortes. Eu não vou falar que não é. Porque é mentira. Os ataques são bem fortes. E não vai se arrepender caso você foque nele. Mas a gente vai ter que gastar muita gema. Vai ter que gastar muito recurso. Vai ter que se desdobrar no jogo. Então, se você quiser, por conta e risco. Eu... Olha, vou ser sincero pra vocês. Eu aconselho. Eu aconselho vocês a pegar. Mesmo que vocês não queiram pegar. Pegue ele pra me mandar. Eu vou botar esse dragão em 5 estrelas. Eu vou. Eu vou botar todas as minhas 4 contas. 4... É, 4 contas pra funcionar. E todas elas vão pegar esse dragão na corrida heróica. Com as 120 esferas dele. Vou mandar pra mim. E assim... Vou pegando a esfera dele. Até completar as 5 estrelas. Não vai ser uma batalha fácil. Mas eu conto com vocês pra me ajudar, né? Vocês me ajudando. Eu acho que eu consigo facilmente. Então é isso daí, galera. Se não... É só pegar o dragão. Fazer a missão heróica de sempre. Aquela que aparece no final de toda a corrida. E acabou. Fez isso daí. Já tá de bom tamanho. Não precisa fazer mais nada. Essa foi minha opinião sobre essa recompensa da J.C. Na minha opinião mesmo. Poderia ser um pouco melhor. Olhando por fora. Assim, sabe? De tudo que tá acontecendo. Os prêmios que eles estão propondo. Realmente poderia ser um pouco melhor. Mas aí eu já estaria sendo ambicioso, né? Já estaria querendo demais. Então... Assim já tá bom. Vamos deixar por assim. Por enquanto. Na corrida também temos os dragões. Vou deixar passando aí pra vocês. A recompensa dos dragões. O dragão lendário que sempre vem com a corrida. Então... Nós vamos ter nessa. Como sempre, né? E provavelmente você vai conseguir botar 2 estrelas nele. Como nas outras vezes. Provavelmente se você botar 2 estrelas nele. Ele vai ter que... Então junte pelo menos 40 milhões de comida. Se prepare pra juntar 40 milhões de comida. Porque vai ser necessário. Você vai ter que botar 3 dragões pro level 40. E o heróico pro level 45. Vai ter que botar uma estrela nele pra pro 45. Então junte também pelo menos. Assim, no ruim, no ruim. Mas... É... Vamos lá. 120 esferas. 130 esferas. Eu acho que tá de bom tamanho. E já te ajuda bastante. Mas não vou dizer que isso é o mínimo. É o mínimo não. É o mínimo que você pode juntar, né? Tá certo? Então... Se prepara que você vai gastar isso daí. Claro, vai ter retorno. Mas vai gastar isso daí. É, galera. Terminei minhas batalhinhas aqui. Fiz pontuí na aliança. A aliança tá indo muito bem, cara. A aliança recém criada. Galera, tá chegando muito junto. Mas nesse baú, vou te dizer. Tem alguns que tão vacilando. Tem alguns que tão vacilando. Olha só. A corda tá no pescoço. E a gente vai puxar. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu... Fui. Tchau. 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 Amém.